Antes de partir direto para o assunto principal desse vídeo, gostaria de convidá-los para minhas lives que acontecem à noite, a partir das 6 horas da noite. Mas não aqui nesse canal no YouTube, as lives são transmitidas na plataforma da StreamCraft. Acesse o link aqui na descrição para acessar através do seu computador e também tem o link para download para iOS e Android. Lives todas as noites, de segunda a segunda, a partir das 18 horas, 6 horas da noite, 100 horas para acabar. As lives chegam até mesmo a 10 horas de duração. Conto com a sua presença, links na descrição. Hey, meu nome é Jeff Oliver, e todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Embulecada Seguinte. Esse é o primeiro vídeo aqui do canal de como jogar com um herói no Arena of Vila. E hoje vamos falar sobre a heroína Aire, meu parceiro. Mas claro que temos que trazer um conteúdo de alto nível. E nada melhor do que trazer um dos melhores, se não o melhor jogador de Aire do nosso servidor. Que é o nosso amigo Júnior33, que ele também faz vídeos aqui para o YouTube. Ele vai se apresentar agora e falar um pouquinho do trabalho dele aqui no YouTube. O link do canal dele está na descrição. Fala aí, Júnior, tranquilo, meu amigo? E aí, Jeff, beleza? Então, eu vim aqui dar umas dicas para vocês com o Aire aí. Mostrar minhas builds, minhas arcanas. E tentar dar umas dicas aí para vocês, beleza? Então, bora lá. Vamos embora, meu querido. Vamos embora. De uma forma resumida, vamos falar primeiro sobre as suas habilidades. E aí sim, vamos para os outros temas, como arcanas, builds, cautos, rotação e tudo mais. Você pode resumir, por gentileza, a sua passiva. A passiva não tem muito segredo. É mais para reduzir, reduz um segundo da primeira habilidade dela, que é a Shuriken. Então, não tem muito segredo aí a passiva dela. É uma passiva aí que eu não acho muito útil. Eu acho que no futuro tem um rework aí, remake, eu não sei como se chama. Porque a passiva dela não é tão útil não para ela, não. Pronto. E sua primeira habilidade? A primeira habilidade é a Shuriken, velho. Então, ela joga a Shuriken e deixa o inimigo estunado, velho. Causa 200 de dano e vai aumentando com o decorrer do nível da habilidade. Recomendo vocês também, sempre focar na primeira habilidade. Entre a primeira e a segunda habilidade. Sempre focar na primeira habilidade, que é onde tem o verdadeiro dano da Aire, cara. Então, recomendo muito usar a primeira habilidade aí. Sempre upar a primeira habilidade e a ult. Beleza, perfeito. Já a sua segunda habilidade, ela faz o que exatamente? A segunda habilidade, ela deixa para frente. E assim que você deixa a primeira vez, você tem mais dois dashes. De sobras, vamos dizer assim. Então, é muito bom. Ela tem uma ótima mobilidade. É um personagem que não é fácil de gankar, cara, na solo lane. Pronto. Então, vamos falar agora da sua ultimate. Porque essa daqui é meio apelona. Eu gosto muito da ultimate dessa personagem. Se você puder aí resumir para a galera como é que ela funciona exatamente, seria ótimo. A ultimate dela funciona... É da seguinte forma. Ela meio que chama dois dragões e dá stun no inimigo. É recomendado usar essa ult no máximo de pessoas possível. Porque quantas mais pessoas essa ult pega, maior o escudo que você vai receber. Quando você ulta também, você recebe mais 30% de velocidade de ataque. E recebe velocidade de movimento, cara. Então, um bônus aí de velocidade de movimento, certo? De 100%, cara. Então, a ultimate é muito boa, cara. E também você fica imune a qualquer tipo de controle de grupo. Então, se você for gankado aí, olha, você ulta e você vai ficar totalmente imune a qualquer controle de grupo. Então, a ult é muito boa, velho. Show de bola. E essa questão do ficar imune a controle de grupo é algo muito importante no Arena Ovelo. Digo isso porque a grande maioria esmagadora dos heróis tem habilidades com controle de grupo. Então, é bacana você ter um herói aí que fique imune a esse CC. Agora, vamos lá, galera. Vamos falar sobre outro assunto. Já falamos sobre as suas habilidades. E agora, vamos falar sobre as suas arcanas. O Júnior vai falar para vocês qual arcana vocês devem comprar. Red, a roxa e a verde também. Vamos lá, Júnior. Pode falar das arcanas aí. Qual as recomendadas para essa heroína? Bom, galera. No início, quando eu comecei a jogar de aire, eu fazia a página de arcanas que eu acho que a maioria usa, que é full. É full perfuração de escudo, que é a massacre, assassino e ferrão. Mas só que eu mudei minhas arcanas aprendendo e evoluindo, né? Sim, sim. Assim, né? Aprendendo e evoluindo. Então, eu já mudei minhas arcanas. Então, a que eu estou usando agora é 10 intomáveis, que é a vermelha. 10 benevolência, que é a roxa. E 10 ferrão, cara. Que é a verde. Os atributos total dela são mais 9 de ataque, mais 23 de armadura, mais 787 de vida, 64 de perfuração de armadura, mais 4% de velocidade de movimento e vidas por 5 segundos, mais 52. E uma velocidade de ataque, mais 10%, que vai ajudar bastante a combar com a passiva dela, que vai diminuir o cooldown da primeira habilidade, que é a shuriken, cara. Perfeito. Só lembrando para o pessoal aqui, a vermelha seria a indomável, correto? Certo. Pronto. A roxa é? Benevolência. Benevolência. Deixa eu olhar aqui. Pronto. Está aqui, pessoal. Essa aqui é a roxa. E a verde seria? Um ferrão. Um ferrão. A ferrão, na verdade, ela é utilizada pela maioria dos heróis de dano, não é isso? Isso mesmo. Muito boa. Acho que a melhor cana verde para AD, acho que é o ferrão, cara. Por causa da perfuração e do dano de arcana. Exatamente. Na verdade, eu acredito que é a única que pode ser utilizada pelo AD, porque ele vai dar dano de ataque e perfuração. As outras já não é tão interessante. Então, você recomendaria para todos os heróis AD essa arcana? Acho que sim. Pronto. Perfeito. 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 Já ficou bem claro aí quais são as arcanas. É um assunto um pouco mais simples de tratar. É só três. É só comprar dez de cada uma. Beleza, pessoal? Agora, vamos falar aqui sobre algo que a galera pergunta direto, que é a respeito da build. Você vai falar os itens, Júnior. Eu vou fazendo aqui aos poucos, porque eu também estou sem os itens, sem a build para essa heroína. Então, vamos começar aí do primeiro item. Pode falar, que eu já vou colocando aqui aos poucos. O primeiro item, galera, é um manto de Rá. É um item muito bom aí, porque por causa da passiva, cara. A passiva é da queimadora, então é muito boa para você fumar. Eu acho que na maioria dos guerreiros que eu uso, eu uso manto de Rá, porque ajuda muito você a farmar, cara. Você limpa o wave muito rápido, limpa os monstros muito rápido por causa da passiva. Então, é um item aí que é muito bom. Porque eu uso em todos os meus guerreiros, velho. Beleza. E o segundo item? O segundo item é a bota, só que não é a bota de Sônica, diretamente a Sônica ou a Dourada. Eu uso a bota de Velocidade, que é a bota padrão. A bota que eu vou usar, de acordo com o inimigo. Vamos supor que eu esteja levando muito dano a P. Então, eu vou fazer a bota... Vamos dizer que eu estou levando muita pressão do solo lane inimigo. Então, eu vou fazer a bota Sônica, porque normalmente o solo lane inimigo é a D. Então, eu recomendo usar a bota Sônica, velho. Então, é um desses dois aí. Você vai fazer de acordo com o seu inimigo. De acordo com o dano que você está usando. Se for muita P, você faz a bota dourada. Se for muita D, você faz bota Sônica. Então, vamos lá. Resumindo aqui, galera. O que o Júnior falou é que vai depender da situação de jogo. E eu concordo muito com isso. Não tem como você deixar uma bota como a padrão e vai ser essa que você vai usar direto. Isso depende muito da situação de jogo. Vamos colocar aqui, como ele falou, as botas Sônicas. Porque é que geralmente você mais vai utilizar. Já que você vai ficar no confronto de um contra um na solo lane. Então, está aí. Bota Sônica já está na minha build. E aí, Júnior? Terceiro item que a gente coloca agora. O terceiro item é o rompo de fileira. Principalmente, na passada, eu usava a lança de longa mesmo. Mas, como tiraram a armadura, eu acho que não vale muito mais a pena. Então, e também aumentaram a escala do danado dela. Então, eu acho melhor nesse patch atual, fileira. O quarto item é a capa de gelo, cara. A capa de gelo é muito boa. Ela dá slow. A passiva dela dá slow. Fora as armaduras, edição de recarga, que é essencial. E 800 de vida, cara. Então, ela vai ter um bom dano e uma boa resistência. O quinto item é o medalhão de troia, velho. Então, o medalhão de troia vai dar defesa mágica. Vai ajudar bastante contra a mágoa. É essencial você fazer. Você só não faz se não tiver AP no time inimigo. Então, você não faz. Mas, o medalhão de troia é essencial. É o melhor item de defesa mágica do jogo, beleza? O último item é opcional, cara. O último item é... Eu uso a armadura da dor. Mas, você pode usar Maldição Mortal. Maldição Mortal, eu acho que é um dos melhores. Por quê? Maldição Mortal, a maioria dos heróis que estão lançando, tem tudo roubo de vida, cara. Então, tá muito escuro esse negócio de roubo de vida. Então, Maldição Mortal já é quase que necessário de cada carry. Então, eu acho que Maldição Mortal como último item seria uma boa. Armadura da dor também seria uma boa. E também, vamos supor que tem dois danos mágicos no time inimigo. Dois AP. Você faz o item Estigma de Uriel. Que dá mais de 100 danos de ataque, 600 de vida. Fora a passiva, que quando você apanha muito o dano AP, você recebe um escudo de mais de 200 de defesa. Que absorve 500. Então, é um item muito bom. Pra você não ficar muito papel contra mago, cara. Então, Estigma de Uriel é muito bom pra quando você tiver muito dano AP no time inimigo. Então, depende muito da situação você fazer o último item. Pronto. Então, o último item pode ser opcional entre três itens. Só lembrando pro pessoal, eles são o Estigma. A outra é o que mesmo? É... Maldição Mortal. Maldição Mortal não estou encontrando. Ele fica onde mesmo? Na parte de defesa, não é isso? Não, ataque. Ataque. Pronto. Maldição Mortal. Só um segundo. Corta a cura. Pronto. Corta a cura. Verdade. Subiu aqui. Então, só lembrando pessoal. São três itens que podem ser substituídos como o terceiro. Que é o Estigma. A Maldição Mortal, que seria o Corta a cura. Algo muito interessante. Pode ser até obrigatório fazer um pouco antes. Se você estiver contra um herói como o Kilbroth. Na solo lane ali é interessante. Um Lubu. Estou certo, Júnior? Certo. Uma dica também que eu queria dar aí. A lane é muito boa na bot lane, cara. A bot lane é a lane do dragão abissal. Então, eu gosto muito de usar a lane no lane do dragão abissal. A lane não é o melhor champion do mundo. Não é o melhor solo lane do mundo. Então, ela acaba sendo alterada pela maioria do solo lane. Então, acho que para ela crescer mais ainda, ficar mais forte ainda, acho que ela é melhor na lane do bot. Para que a lane é do dragão abissal. Show de bola. Perfeito. Vamos falar sobre outro assunto. Daqui a pouco vamos falar sobre rotação também. Essa questão que você já falou, acho que se encaixa um pouquinho também. Questão de posicionamento. Mas antes, vamos adiantar para a galera aí. Pela questão do draft. Às vezes, o herói adversário pega o solo lane antes de você. E aí, você tem que decidir se vale a pena ou não pegar a Aire. Me diz o seguinte. Quem é os heróis que a Aire tem vantagem? Quem ela cantera? É os heróis que ela cantera é Ryoma. Murad. Assim, vamos falar primeiro da minha lane. Da lane do dragão abissal. O demônio. E normalmente eles vêm. Então, os heróis que ela mais cantera é Ryoma. Acho que o Superman também. Superman por causa do stun dela. Sim. Eu acho que atualmente, cara. Eu acho que esses são dois únicos solo lane que ela sola. Por isso que é o que eu falei antes, cara. Ela apanha para a maioria do solo lane, cara. Então, eu prefiro colocar ela no dragão abissal. Eu uso ela muito no solo lane, mas eu prefiro, assim, quando eu estou em time, eu prefiro ficar na lane do dragão abissal, que ela é ótima na lane do dragão abissal. Até porque atualmente o meta é uma comp sem uma DC. Ou então uma DC vai na jungle. Então, não teria problema você ir para lane do dragão abissal, correto? Isso mesmo. Pronto, perfeito. Então, agora vamos mencionar aqui quais heróis que cantera ela, que dá dor de cabeça para você. Quando está lá no draft, que os caras já escolheram esse herói para solo lane, você não. Dessa vez eu não vou comer a Arya, não, porque vai dar barril dobrado, papai. Quais são? Então, assim, tem muitos guerreiros que cantera ela, só que os que me dão mais aperreio, cara, é o homem, o homem é muito chato, é o que mais? Malok, mas só que Malok é a questão de você chegar no nível 4 primeiro. Se você conseguir chegar no nível 4 primeiro, você cantera ele muito fácil, então você vai ter um, assim que você matar ele, você vai ter vantagem na lane. O outro personagem também que é chato contra ela é Max, cara, Max, Xeniel, são heróis que dá perreio, o Lubu, Lubu, Lubu até vai dar para amenizar um pouquinho, assim, dá para calterar um pouco, mas eu acho que a maioria desses aí é o que mais me dá a perreio, velho, na solo lane. Mulher Maravilha também, é, tem mais aqui, deixa eu ver aqui. Mulher Maravilha é algo interessante, porque eu recordo que temporada passada eu te enfrentei em uma partida ranqueada e você estava com a Arya na solo lane, eu estava com Mulher Maravilha e foi um jogo bem difícil, cara, eu confesso que foi um jogo bem difícil, mas, no caso, a Mulher Maravilha leva uma desvantagem contra a Arya, correto? É porque, tipo, tem que, é questão de, vamos dizer, treinamento, cara, tipo, você tem que saber usar a segunda habilidade dela, que é os três dashes, cara, se você conseguir usar essas três habilidades, os três dashes dela, fazer, você pode fazer um inimigo gastar todo o seu poke, por exemplo, o Ryoma, um herói de poke, cara, então, com esse três dashes, vocês, vocês podem tentar forçar ele a usar, é, o poke dele, assim que ele usar o poke dele, cara, é você só combar a primeira skin, que é a shurikei, com a outra, aí não vai ter, é, não vai ter Ryoma certo no mundo que vai lhe parar, cara, então, acho que é a questão de, é, treinamento com ela, eu tô ajudando aqui a pessoa que, é, que quer aprender a jogar com ela, cara, então, mas quando você tiver mais experiência, você vai ver que a segunda habilidade é a chave pra você ganhar, da maioria dos salulinos, cara, tô dando uma dica, assim, de, é, pra iniciantes que querem aprender a jogar com ela, mas assim que você pegar o jeito com ela, dominar totalmente o personagem, é, você vai ver que, é, o dash dela faz total diferença, velho, acho que é isso. Eu concordo, porque o que você tá falando, de forma resumida, o diferencial vai ser em skill, porque se for colocar cara a cara pros dois, um tancar o dano do outro, acredito que, se for pra todos os ataques serem certeiros, a Mulher Maravilha vai levar a melhor, porém, como o Ary tem uma mobilidade absurda, eu recordo que na partida que eu te enfrentei, foi muito difícil de acertar as skills, porque a Mulher Maravilha, as habilidades dela, vai em uma reta, então, um herói com mobilidade pode desviar facilmente, isso acontece muito quando eu enfrento, sei lá, uma Liliana, ela consegue se mover rápido, desviar da primeira skill, do laço, até da Ultimate com facilidade, foi o que aconteceu naquele jogo, então, falando de uma forma resumida, o que você quer dizer é que, a mobilidade da Arya é o diferencial que pode proporcionar pra ela, uma vitória contra a Mulher Maravilha, outros heróis que são bem apelões, questão de mobilidade e uma skill, não é isso? Isso hoje, um counter pra Arya também é personagem com mobilidade, cara, eu tenho bastante dificuldade, principalmente no id, de enfrentar Tully e Liliana, cara, Liliana é um personagem aí que tem uma ótima mobilidade, então, é meio difícil pegar eles, porque eles, é a ulti, é muito fácil desviar quando você tem uma ótima mobilidade, então, a ulti é muito fácil, então, se errou a ulti, um erro que você faz errando a ulti da Arya, já era, é decisivo, cara, é, normalmente eu uso os dashes pra chegar num inimigo e outro, e depois faço o combo da primeira habilidade, e depois os executar pra eliminar totalmente o inimigo, já que eu vou ter tirado muita vida, então, acho que, calterar a Arya velhão era que tem muita mobilidade, eu tenho bastante dificuldade com isso, eu acho que, assim, no mid, eu acho que, é isso, atirador também, cara, eu tenho bastante dificuldade de pegar a Violet, cara, a Violet que ela dá o rolinho pro lado, pra trás, pra fim, então, é, é um pouco difícil chegar nelas, porque eu vou estar usando os três dashes pra chegar no carry, que na TF lá eu vou ter que chegar, eu tenho que usar o dash, então, se eu errar a ulti, é, é, eu acabo perdendo totalmente o jogo, então, se esses heróis conseguirem, se esquivarem a minha ulti, acaba, velho, eu morro fácil, então, Perfeito, então, vamos falar sobre mais uma coisa interessante que veio à minha mente agora, que é o seguinte, muitos heróis tem um certo papel em jogo, não que isso se aplique a todos, mas eu vou dar um exemplo pra você entender melhor, e aí eu quero que você, é, responda exatamente qual seria o papel da Arya em jogo, que é um exemplo, é, o Homem, o Homem, por exemplo, é um herói de split, onde o papel dele é vencer no X1 e levar as torres, esse é um herói que, em TF, ele realmente não é muito útil e é quase descartável, não vou exagerar muito, mas o papel dele é splitar torres, então, é vencer o X1, levar torres, esse é o trabalho dele em jogo, essa é a missão dele, ah, ele tem algum objetivo em jogo, algum, alguma obrigação que ela tem que fazer, se é levar torres, se é ajudar mais a equipe em TF, se é a possibilidade de rotacionamento, qual é o padrão desse herói? Em questão de split ajudar, é, o time, eu acho que ela sai perfeitamente, ela sai bem perfeitamente nesses dois papéis, velho, é, quando, é, é, essas arcanas mesmo que eu mostrei pra vocês, que dá mais de 10% de velocidade de ataque, ajuda muito a levar torres, ela tem um ótimo dano na torre, ela, claro, ela não vai levar torres igual a um Homem, igual ao Kigurv, ela não vai levar torres que nem água, mas eu acho que ela é muito boa também no split, e também muito boa, é, em chegar em carry, ajudar em TF, acho que nesses dois papéis ela sai boa, melhor, melhor ainda ela sai em TF, cara, por causa da facilidade que ela tem em chegar em carry, acho que, nesses, os dois papéis ela sai boa, mas ela sai melhor ainda não, é, em ajudar o time. Perfeito, perfeito. Ah, vamos falar agora sobre a questão de, de rotação, isso você pode falar de uma forma geral, como o solo lane deve agir do início ao fim do jogo, como ele deve se posicionar, tanto em questão do rotacionamento também, isso é muito importante, então se você puder aí, fazer um breve resumo, como o solo lane deve jogar, e com a Aire também, se tiver algo aí específico pra ela, seria bem legal pro pessoal. A função do solo lane, cara, é farmar, é ajudar o time de fazer split, é, no top lane, sempre é um contra um, então, é, levar torres é essencial, porque vai ser mais fácil levar torres, você falou uma vez, é mais fácil levar torres. No início do jogo, assim que começa a partida, eu não, não vou dar visão do meu, dar visão da jungle, por quê? É, normalmente o jungle começa na lane do demônio, ou ele começa na jungle, está do lado da lane do demônio, então, a lane do demônio é no top, ele vai começar no blue, então, é, não, eu acho que não é necessário, eu, dentro da visão da jungle, onde meu jungle está. Eu sempre vou pra minha lane, pego o nível 2, e se eu ver alguma movimentação estranha, tentando dar um enreito, o que eu faço? Eu pego o nível 2, e já dei isso, cara, então, com as 3 mobilidades dela, ela vai chegar rapidinho, é, pra ajudar o seu jungle, então, acho que é essencial isso, você saber disso, é, A segunda habilidade dela dá dano, cara, então você usar os três testes vai dar dano, fora shuriken, então você vai conseguir constrastar bem o invés de inimigo. Outra questão também é que quando você estiver formando, você precisa pegar o passarinho, que ajuda bastante, além da visão, se o jungle, sei lá, está tentando dar um gank em você, então você ter a visão da jungle inimiga é essencial. Outra função também, você farmou, limpou a primeira wave, a outra wave ainda não nasceu, você dá um pouco visão da jungle inimiga ou você campa ao mid, então a função do top não é ficar igual uma pedra no top, é ajudar também o time, dar visão, acho que a visão é essencial, cara, para o jogo. Você ter a visão da jungle inimiga, o suporte também vai dar a visão do outro lado da jungle inimiga, então acho que a visão é essencial, cara. E é isso, eu acho que não tem muito segredo não. Perfeito, bacana, é muito importante isso que você falou a respeito do solo lane, não ficar realmente só na lane, ele tem que rotacionar, quando a wave, limpou a wave, descer para ajudar a mid, isso é bem bacana, seja na solo lane ou na bot também, ele tem que se movimentar, rotacionar, não só ele, mas a grande maioria dos heróis. Ele tem que se movimentar, rotacionar e ajudar a equipe é algo muito importante, os jogadores que jogam em lanes não podem se limitar apenas naquela lane, quem joga na mid, limpou a wave, não tem nada para fazer na mid, sobe, vai para o top, vai para a bot, ajuda de alguma forma, só que tem que ficar de olho quando a wave estiver chegando, a tropa de monstros ali e de minions e chegar lá para farmar. Lembre que se você demorar muito, sua torre vai cair. Júnior, tem mais alguma coisa a acrescentar sobre essa heroína que pode ajudar a galera ou isso é tudo? Sobre o solo lane, tem que ter cuidado também na hora de voltar, não chegue na sua lane contra um homem e um Kill Girlfriend, é quando os minions estiverem lá no meio, então você vai demorar um pouco, vai ficar complicado para você, tente chegar um pouco antes, quando a torre estiver chegando na sua torre você já sobe, por quê? Porque um homem e Kill Girlfriend leva a torre muito fácil, então um vacilo que você dá, você ficou desatentado, o cara leva a sua torre, então isso vai lhe prejudicar demais, uma torre que você perde não é ali game, na sua lane, uma torre que você perde complica totalmente o seu jogo, você vai ficar sem proteção, você não vai poder avançar muito, ela não leva a gank, então contra a heroína de split você tem que ter um pouco mais de cuidado na hora de voltar, tem que voltar um pouco antes. Perfeito Júnior, obrigado demais meu querido pelas suas dicas, acredito que isso vai ajudar muito a molecada que está iniciando agora, que joga na solo lane e que quer jogar com a Aire, que na minha visão é uma heroína muito bacana, apesar que poucas pessoas jogam, não é todo mundo que joga e quem joga não manja tão bem do herói, são poucos que carregam a jogo como Júnior com essa Aire. Obrigado demais meu querido pela participação, lembrando pessoal que o canal dele está aí na descrição para vocês visitarem, ele sempre está trazendo aí alguma gameplay, alguma dica, alguma notícia para o pessoal, quem quiser conferir, corre lá. Obrigadão Júnior mais uma vez meu querido, você ajudou bastante aqui hoje. Obrigado aí galera, é isso aí, deixa o like aí no vídeo do Jeff e é isso aí, tamo junto. Tamo junto, então é isso pessoal, até a próxima, não esquece de gankar aquele like e compartilhar o vídeo com seus amigos, até a próxima, tchau! Tchau!